Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do Enê Pelúcia, tá? O Enê Pelúcia Forte, que na verdade o meu já tá bem no fim de carreira. Mas eu vou falar do Enê Pelúcia. Valeu, gente. Fica aí, só vai rodar a vinheta. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês do Enê Pelúcia Forte. Esse aqui é o que sobrou do Enê Pelúcia Forte que eu usava. Eu já usei ele em mim, já fiz experiências com outras pessoas. Então, eu não tô vindo aqui mostrar pra vocês os resultados do Enê. Eu tô vindo pra falar dele, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu achei. Então, gente, é o seguinte. A linha Enê Pelúcia Forte, Médio, o que que eles oferecem, né? Eles oferecem um liso progressivo. Ou seja, quanto mais você usa, melhor vai ser o resultado, né? Tanto no alisamento, quanto na coloração do fio. Gente, eu usei no meu cabelo aqui, hoje não tá mais, tá? Então, eu tô de boné porque eu não vim mostrar pra vocês. Eu vim falar dele, tá? Ele deu resultado no meu cabelo? Sim, ele deu, só que meu cabelo era virgem, tá? Eu apliquei no meu cabelo virgem. Ele escureceu o meu cabelo. Ele tem extrato de aloe velho, que ajuda a dar uma hidratação e um brilho pro fio. Ele alisou meu cabelo progressivamente, eu apliquei três vezes. Meu cabelo ficou mais liso, ficou mais vistoso, né? Ficou mais bonito. E aí, gente, eu usei ele no cabelo de um amigo, né? Porque ele falou que ele tava com o cabelo muito ressecado, muito feio, muito poroso. Eu falei, então, vamos usar o ENE como uma hidratação. O cabelo dele era virgem, né? E a gente usou, gente, o cabelo dele ficou brilhoso, ficou sedoso, ficou vistoso. Então, pros homens que querem dar uma mudada no cabelo, assim, e não querem passar tinta, o ENE é uma boa opção, tá? E não querem fazer um alisamento no cabelo, mas quer dar uma esticada no fio, uma leve alisada, uma leve escurecida no fio. Até homens com, é que já tá começando fios brancos, podem usar, né? E quiser o cabelo um pouco mais liso. Ou até mesmo pra uma hidratação no seu fio. Gente, é o seguinte, é... As mulheres já tem que tomar mais cuidado pelo fato de que a mulher sempre quer mudar o cabelo. Essas coisas. E o ENE, ele não é compatível com outras químicas. Pelo menos diz a embalagem, né? Só que também. Eu, tá, gente? Eu não tô mandando vocês fazerem. Eu já fiz experiência. É... Com... Eu tinha feito luzes no meu cabelo. Passei o ENE por cima. Gente. Não aconteceu nada. Onde estavam as luzes. Só que... Não aconteceu nada devido a boa hidratação que eu fiz. E também devido a eu estar ali em cima. Pra ver se tá tendo algum efeito, se não tá tendo. Se tá quebrando o fio, se tá derretendo o fio. Então, eu fiquei ali em cima. Só que eu não recomendo vocês fazerem. Principalmente mulher. Porque imagina ter um corte químico ali no fio. E tem corte químico mesmo, gente. É você misturar química errada. Tem corte químico. Eu fiz essa experiência. Passei na experiência. Por quê? Porque não quebrou meu fio. Só que... Só que... Né? Eu não recomendo. Eu só fiz por teimoso. Passou. Só que eu fiz... Sabe pra quê? Pra poder falar pra vocês. Que é uma... É... E é um produto... Que eu achei... Até... É... Eu achei seguro. Digamos assim. Né? Pro fio. Porque não é um produto que... Igual eu já vi muita gente falando que o Enem faz cair cabelo. Faz quebrar o cabelo facilmente. Então, era isso que eu queria saber. Se faz quebrar o cabelo facilmente. E não fez. Porque eu passei em cima de química. E não fez o cabelo quebrar. E ele escurece gradualmente os fios. Então... Primeira aplicação. Você vai ter um leve resultado. Segunda aplicação. Um resultado melhor. E assim sucessivamente. Até o liso que você quer. Tá? Nele explica tudo certinho. Como usa. Geralmente. Né? Você passa no cabelo. Estica os fios. E coloca uma touca. Deixa agir por 60 minutos. E enxágua. Passa um creme boa. Ele tem um cheiro. Forte. Mais suportável. Só que é bem forte. Tá gente? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Qualquer dúvida gente. Deixa aqui embaixo. Se inscreve. Compartilha. E ajuda o canal a crescer. É. Agradeço a vocês. Por sempre estar acompanhando os meus vídeos. E é isso aí. A tendência é sempre melhorar. Gente. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí. Até o próximo vídeo. E aí. Obrigado.